Música Salve, salve galera, muito boa noite A gente tava muito ansioso pra chegar logo a segunda-feira Eu acho que é só a gente que gosta de segunda-feira Porque segunda-feira é dia de Rosa de Saron na Rede Século XXI E antes de começar o programa eu queria agradecer muito ao pessoal que nas redes sociais tem mandado mensagens Tem dado elogios, sugestões, críticas, assistido também a reprise do programa no Youtube Muito obrigado a vocês E hoje, cara, eu queria pedir pra você não desgrudar da tela Porque a gente tem um convidado que pra mim é dono de uma das maiores vozes da música contemporânea cristã Mas eu queria que o Rogério desse o boa noite dele e falasse um pouquinho mais sobre esse convidado, Rogério Boa noite, Eduardo Cara, na verdade, a minha grande dúvida é que hora esse cara dorme Porque ele faz milhões de atividades, todas com muita qualidade, tudo muito bem feito E que horas fala pra esse cara descansar? Não sei Eu posso dizer pra você, eu sei tudo sobre esse cara Esse cara praticamente não dorme de tão empreendedor que ele é Já disse abertamente, em uma certa ocasião, que ele é uma das maiores vozes do mundo pra mim Então, fica a dica Grevão, é o seguinte Esse cara, ele... não sei se ele gosta de comer qualquer coisa Mas eu sei que você sabe o que ele gosta de comer E aí? Sei porque ele é exigente, ele é de Brasília E hoje nós vamos fazer um Finger Foods Com uma tirinha de queijo coalho, carne seca e melaço de cana Vai ficar legal Rapaz, que delícia, só de pensar, hein? E é isso aí Como eu sempre digo, não desgruda da telinha Pena fora o controle remoto Porque nós somos a banda Rosa de Saron E está no ar A Casa da Rosa A Casa da Rosa Bom, é isso aí Eu acho que esse vai ser um programa histórico Primeiro porque eu sou muito fã O Guilherme é camarada O Lerão é apaixonado E o Grevão até sabe cozinhar pra ele É uma das maiores vozes do Brasil, sem dúvida nenhuma E eu tenho a honra de apresentar pra vocês Mauro Henrique Direção ao rio Como posso eu, o mero pecador Batizar nas águas o meu Senhor Eu não sou merecedor De com minhas mãos te mergulhar Se tigro eu não sou De suas sandálias desatar Deixe assim acontecer Mesmo sem você entender São os planos do meu Pai Pra justiça se cumprir E o começo é aqui O Pai O céu se abriu E a terra se curvou Das águas levantou O Filho de Deus O céu se abriu O Espírito desceu O Filho revelou E o Pai falou Com os meus olhos vi Sair do Rio Jordão A fonte de água viva A salvação Como posso eu, o mero pecador Batizar nas águas o meu Senhor Eu não sou merecedor De com minhas mãos te mergulhar Se tigro eu não sou De suas sandálias desatar Deixe assim acontecer Mesmo sem você entender São os planos do meu Pai Pra justiça se cumprir E o começo é aqui O Pai O Pai quem me enviou O céu se abriu E a terra se curvou Das águas levantou O Filho de Deus O céu se abriu E o Espírito desceu O Filho revelou E o Pai falou O Filho de Deus O Filho de Deus O Filho de Deus Bravo Muito bem Mauro Henrique Bem-vindo, cara Que prazer, cara Prazer grande estar com vocês aqui Parabéns pelo programa, finalmente Obrigado, Mauro Obrigado por ter sido o convite Obrigado por sua presença na Casa da Rosa Pra gente é uma honra Você sabe disso E, cara O que dizer, né Então a gente queria começar A conversar com você A respeito Primeiro De como a música Entrou na sua vida O Maurinho O Candanguinho Brasília O Candanguinho Como é que a música Apareceu pra você Então, cara Eu nasci Em um lar Muito, muito humilde Eu tenho muita semelhança Com a história de vida Assim do Guilherme A gente tem muitas coisas em comum Desde Da inicialização musical A tantas coisas E pra mim Não foi muito diferente Eu venho de uma família Muito pobre Onde minha mãe Teve que criar Dois, três filhos Com um salário mínimo E, enfim Meu pai saiu de casa Quando eu tinha Oito meses de idade Mas um suporte Que eu tive na minha vida Foi a igreja Minha mãe Nos criou Indo pra escola dominical Sempre levando na igreja Embaixo da presença de Deus Embaixo da proteção de Deus E eu acho que Isso foi O que determinou O que eu sou hoje Tanto em questão Em conceito de vida De pessoa Como na questão musical Porque eu aprendi música Na igreja Com muitas pessoas E a parte profissional Veio, sei lá Quinze anos depois Não, quinze é muito Eu aprendi com oito anos Mais ou menos de idade E o meu lance Era sempre instrumento Guitarra, violão Na época eu fiquei sem Sem nada em casa Então Meu irmão era baixista Então eu roubei o baixo dele E ficava Em vez de jogar bola Literalmente Jogava videogame Não, videogame até que eu jogava Mas jogar bola Eu ficava tocando O dia inteiro E aí o canto Foi a última coisa Que entrou na minha vida Quando eu tinha uns Quatorze Pra quinze anos Que foi quando Já estava no meu Primeiro emprego Que era uma rede de fast food Na lanchonete E aí eu me candidatei A um concurso do Faustão E eu fui selecionado Na região centro-oeste E tal Esse concurso foi cancelado Enfim Mas serviu assim Como uma ponte Pra conhecer uma galera Um produtor musical Que foi onde eu gravei As coisas pra esse concurso E aí daí Eu comecei a inserir Comecei a inicializar Minha parte profissional Que foi quando Eu comecei a ganhar dinheiro Porque quando você estava Na chapa lá O seu sonho mesmo Era cantar né Mauro Henrique Já trabalhou Numa rede famosa De fast food Não posso falar né Abafo casa E como é que era Estar lá no dia a dia E falar Não cara Mas eu sei cantar Não quero estar aqui Não menosprezando Quem está lá Você ficava na chapa E ficava imitando Michael Sweet Michael Sweet Do Striper Eu imitava o Michael Sweet Em casa E minha mãe berrava Lá da cozinha Porque ela odiava Acho que minha mãe não gosta Da oficina do G3 Hoje eu falo de ser rock Então Eu cantava Ficava cantando As músicas do Striper Aquelas agudas Mirabolantes do Michael Sweet E aí minha mãe gritava Lá da cozinha Morre diabo Cara Eu ficava Mãe É música Cristela Não tem como ser Não tem como ser Música Com esse jeito E não é de Deus Já passou muito por isso Já passaram Só um pouquinho Falar ainda Sobre essa questão Da oficina Que você citou Aliás Pessoal da oficina A gente já está convidado Aqui Por favor Queremos muita presença De vocês aqui no programa Mas Isso aqui Você Pô mãe Entrei na oficina Quase rolou isso Minha mãe só veio Gostar um pouco mais Da oficina Por agora Assim com as músicas Mais letras Que eu fui mostrando Para ela Que fazia Algumas músicas Mais cadenciadas Então ela Ah essa música É de Deus As outras pauleiras Não são Ai que tadinha Minha mãe hoje É bem mais esclarecida Com certeza Tem uma história bacana Que você começou a falar Ele foi finalista Num concurso do Faustão Que acabou Bacana essa história Do Faustão É muito louco Porque assim Você quase ganhou The Voice Não Não sou o Renato Viara Não sou o Renato Viara Nem tinha The Voice Nessa época Tem muito tempo Isso foi Sei lá Final dos anos 90 Que aconteceu isso Tinha um concurso Enfim E eu via A oportunidade Assim Enfim Eu estava de saco cheio Eu não queria ficar na chapa Enfim Como você falou Gostaria muito De viver da música Aquela coisa Que ele sonha De sempre Assistiu Faustão Vim as Bailarinas Eu quero ser uma bailarina Um dia Não Não quero ser bailarina Jamais Enfim Cara Isso Para mim Assim É aquela coisa Quando você faz Esses concursos Já tem nas linhas Bem pequenininhas Esse concurso Pode ser cancelado A qualquer instante Então quando eu li Isso aqui Hum Ok Mas serviu Para conhecer Esse âmbito Profissional Musical Que é o âmbito De estúdio E é daí Eu vivi Eu já me seria Eu nunca Cheguei a tocar na noite Essas coisas Mas trabalhou em estúdio Eu já comecei em estúdio O cara me contratou Para gravar Back vocal Violões Baixos Daqui a pouco Eu aprendi a mixar Gravar E daqui a pouco Eu já estava produzindo bandas E foi assim Então eu trabalhei Oito anos Produzindo mesmo Trabalhando profissionalmente Em estúdio Oito anos Essa sua facilidade De tocar vários instrumentos Também tem uma história bacana Que parece que o pessoal da igreja Guardava os instrumentos Na sua casa Alguma coisa assim Aí você fica lá mexendo em tudo É O que que acontece O Léo O Léo é um grande amigo meu É um cientista biólogo O maior cabeçudo E ele é luthier também Mas ele foi o cara que Ele toca instrumentos e tal E ele foi o cara que me ensinou As primeiras notas Vamos dizer assim Quando eu tinha oito Nove anos de idade Na realidade ele juntou Com o meu irmão Do meio O Carlos E compraram uma guitarra Porque viram um talento E tal E investiram em mim Compraram uma guitarra pra mim E eu lembro da conversa Que o Léo teve comigo Que foi marcante pra mim Até hoje eu lembro Que ele Cara, eu vejo que você tem Muito talento e tal Mas ele teve uma conversa Comigo sobre humildade E sobre saber De onde eu vim Sabe E a questão da palavra de Deus Dos preceitos divinos E tudo mais E ele me deu quase um estudo bíblico Antes de me passar Os primeiros acordes E eu guardo isso até hoje Que é uma coisa Que eu guardo no meu coração E que me faz Sempre estar com o pé no chão E ser realista Não ser o cara Que fica viajando Por mais que Vire e mexe Quando acontece muita coisa Boa na sua vida De uma vez Você fica meio louco Caraca, mano Que louco, né Talvez ele Como a sua entrada Na oficina G3 É, tipo Por exemplo Por exemplo A minha entrada Na oficina G3 Eu já Como eu disse Eu já estava Você estava dando aula Na hora Eu estava dando aula Inclusive eu estava dando aula Para o Ricardinho do Virtude Que vocês devem conhecer Que é uma banda Antiga Lá de Brasília O Ricardinho do Virtude É só o bom jovem brasileiro É o bom jovem brasileiro Ele vai gostar Saber isso O Ricardinho Bom jovem brasileiro Bom jovem brasileiro E aí eu estava dando aula Para o Ricardo E o Ricardo Conhecia paralelamente Meus caras da oficina Só que eu estava dando aula Porque eu estava fazendo Como eu fazia produção musical Então acontecia muito De eu dar aula Para a pessoa Que eu estava produzindo O CD A voz do CD dele Para ensinar justamente Os arranjos E tudo mais A postura vocal E tudo mais Então eu estava fazendo isso Com o Ricardinho Quando de repente Toca o telefone E é quem? Junior Furan, né Então eu tive aquela reação De tiete, né De Junior! Né? E E aí Cara, não acreditei Já estava a sua mãe Em pensamento Assim Minha mãe, né Olha que ele fez E disse Juninho Nesse agudo Juninho Falou Não, esse cara mesmo Esse cara mesmo E aí o Juninho É louco, cara Como os caras da oficina são Cara, tem como você Vim para cá amanhã Tipo, eu moro em Brasília E para São Paulo Nunca tinha ido Para São Paulo na minha vida Tem como você Vim para São Paulo amanhã Conversar com a gente Tipo Você acha que eu não tenho O que fazer da vida? Aí o Mauro Assim, tem sim Mas você não vai vir de avião Você vai vir de chapa Você vai ficar com a plaquinha de chapa Na estrada Pegar macarona Aí você pegou macarona No caminhão E é o que aconteceu com o caminhão No caminhão Não, mentira E aí, enfim Cara Fim para São Paulo Sentei com os caras Fizemos uma Jam E dali Eu nem voltei mais para casa Fiquei uma semana Direto em São Paulo Já viajando Fazendo shows com os caras Negócio meio Meio louco Não foi um teste Não foi nada Eu vejo como algo de Deus Porque eu estava prestes a ir para a Irlanda E eu estava perguntando Eu estava no ponto de perguntar para Deus Eu já tinha comprado passagem Eu ia estudar inglês Eu e a minha falecida esposa A Jaque A gente já estava com tudo feito Para ir para a Irlanda E no final do ano Você ia para lá para estudar inglês Para estudar inglês Para viajar Eu sempre gostei de viajar até hoje Gosto de conhecer os lugares Enfim Você também, né? Gosta muito Mais ou menos Mas aí você foi para São Paulo Para encontrar os caras Aí eu fui para São Paulo Encontrei os caras E, cara, tudo mudou Mas você vai falar isso no segundo bloco Tá bom Que sacanagem Eu tenho sempre que interromper, né? Mas é isso aí A gente precisa fechar esse bloco Chamar o intervalo E vamos aí, banda Daqui a pouco a gente volta 9-7 Ou a gente volta That I turn My head-up To see what I know Be Keepen my head down To see what I feel like now But I have no heart about One day go on